E aí eu vou tirar o Zangão e o cara daqui não é estunar é matar e vamos ver e vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí morreu E aí E aí energia tá faltando a chuva aqui velho vai Guilherme vai Guilão a rapaziada é nóis Deco Guilão cara segura é isso rapaziada Guilão mano tudo bem do meu amigo Deco aí regaçante SSS regaçante cara Guilão mano de segunda pô tô na luta aqui nessa fase Guilão mano porra agora os pacotes não tem mais pacote de 10 conto não é tudo 50 ele arrancar nossa alma mesmo hein é isso família Ah meu Deus vamos tentar pegar nossa câmera aqui agora rapidão nunca dá bom né mas vamos tentar o Guilão é muito bom cara tive que passar com coleguinha e com bison rapaziada infelizmente desculpa essa fase do 20 e 40 é muito roubada mas pô se você chegou no 20 e 40 você já tem um bison você vai lá no divino e pega teu bison aqui né vai lá mas não tem bison 20 e 40 tem que ter não dá para ficar mais de bobeira não cara tem que ter um bisonzinho ali para esses momentos dos clientes a gente pega a nossa quem aqui cara porra botar nossa quem ou para isso não a quem é SSS e SSS flop passamos a fome meu Deus não venha quem gravou gravei gravei tá gravado tá gravando até agora inclusive vou dar um pausa no vídeo é isso espero que vocês tenham gostado espero que tenha te ajudado ajudou deixa seu like compartilha com os amigos se esquece de se inscrever no canal é isso rapaziada um abraço a todos até a próxima família